Sim, vamos sair, né? Saí do estacionamento, novela pra baixo, tamo junto, galera, que é o clandestino de Channel, ui, ui, deixar a moto apagar, é feio, hein? Diretamente de Firenze, vamos ver se dá pra sair por aqui, já nem lembro mais essa estrada aqui, acho que por ali deve dar, né? Não dá não, não dá não. É por aqui mesmo. É por aqui mesmo. São quatro e uns quebrados, novela pra baixo, 40 graus, cara. Olha no painel lá, 40 graus. Vamos subir ali pro rumo do Chianti, né? Chianti. Onde eles fazem um vinho. Ontra tava aquele slide lá. Tá aí minha menina atrás aí. Tá aí minha patroa. Tá aí minha patroa. Ainda tem um vídeo da Suíça ainda pra soltar ainda. Hoje saímos um pouco mais tarde, tem uns quatro dias já que tá andando de moto. Só que tá muito quente, cara. Tá muito, muito, muito quente. get clearing sandal. Já se vê lá. Já se vê lá. Já se vê lá. Son boa? Essa me ně Mommy comodaram a moto agora. Aqui ninguém respeita nada Aqui é assim São quatro, quatro, quatro e meia, acho que daqui da lá vai dar uma hora e uns quebrados, o outro já sai aqui do lado também E hoje já tá parado aí pra comprar cigarro, esse aqui já joga pra cá E nós passa com o amarelo E já joga aqui no canto aqui Vamos, tia Esse trem aí tem o semáforo controlado, né, Luiz? Só tem que diminuir um pouquinho a velocidade, eles já abrem o semáforo aí e fecham para os outros O lugar que eu, o primeiro lugar que eu morei foi nessa rua aqui, quando eu vim aqui pra Itália Apartmentinho aí com 30 peruãs dentro O bagulho era louco, viu? Vamos jogar, né? Era nesse prédio aqui, ó Esse daí, ó, onde tá escrito 55 Caraca, né, era um lixo Eu falo que era uns 30, mas não dá pra saber quantos tinha dentro de casa, não Era muita gente, viu? Era muita gente Só no meu quarto tinha, era, era os triliche, né? Nem era beliche, era triliche Aí eu ficava na cama de baixo, uma amiga minha na cama de cima Não, eu ficava na cama, ela ficava na cama de baixo, eu ficava na cama de cima, porque tinha outra em cima de mim ainda Era muita gente, cara A sorte meia que, como eu trabalhava em pizzaria, eu não tinha os horários que os outros tinham, né? Mas de manhã era sempre um encrenca ali, bicho, era muita gente pra tomar banho, lavar a cara, aí, nasce, né? A casa sempre suja Era fudido o bagulho Tá muito calor Meu Deus do céu O cara que tá à esquerda quer virar pra mim? Eu não vou ficar Eu não vou ficar Eu não vou ficar Eu não vou ficar para a direita, o que está a direita aqui é virar para a esquerda e o pau quebra. Não existe corredor. A faixa do meio aqui são três, quatro faixas aqui que não dá para entender nada. O Ixona. Gaia. Quaranta. O que vai mexendo o celular. Tem um radar aqui. Esse aqui vai com uns quatro pisca alerta. A Itália. A gente acha um buraco aqui. Pela direita? Não. Um pela esquerda. Me dê, papai. Centro histórico é tudo que tem aqui é a direita, aqui para dentro. Esse cara vai virar aqui. E eu estou podendo ele pela direita. Bora. Hungria. Hungria. Polícia está ali, eu com o escapamento aberto. Eu posso falar que isso aqui é o pior trânsito que eu já vi na minha vida. Aqui é foda, viu? Tia, vai para aqui lá, tia. Você vai para lá? Bora. Vamos lá. Aqui já entra a parte bonita, já. O cara veio chegando e veio ele puxar para frente, só para me deixar entrar na frente dele, né? Ah, caralho. Aqui já é aquela parte do, que chama Piazzale Michelangelo, né? Onde fica aquela praça bem bonita ali, fica em cima da cidade, né? Dá para ver o Duomo, né? Aquela igreja grande, a catedral lá, né? A cidade toda, bem top, hein? A noite, então, é show de bola. Só de dia que é muito quente. Mas muito, muito quente. No verão, né? Acuna. Um, eu ficava foda aqui, mas eu quem não perdia o referência-feira. Não deu. Só deícia. E aí, parabéns. Muito quente Muito bem, parabéns Você saiu do modo certo Você nem dobrou o pescoço para olhar, né? Muito bem Está de parabéns Isso aí, puxa para o lado Ui, ui Tem alguém passando? Tem, os turistas É, a praça é essa daí O outro mostrando seu físico Fenomenal É lotado de turistas aqui É loto de turistas aqui O tio quer atravessar e a faixa de pé desce vem aqui com o semáforo de passada Vai ficar ali o dia todo, porque ninguém para Os caras já não param na faixa de pé desce Imagina fora dela Você está mexendo no celular que eu estou vendo Você está mexendo no celular que eu estou vendo Ensinei a patroinha aqui a fazer as curvas Agora ela está Ela está daqui a modelo Ela perguntou, mas você sabe botar o joelho no chão? Eu falei assim, caramba, já quer que eu ponho o joelho no chão? Já está assim já? E nesse bar aqui foi o meu primeiro trabalho aqui na Itália Vou fazer a limpeza nele Ele tinha pegado fogo Tinha não, acho que os caras tinham metido fogo nele De propósito aí Esse bar já queimou umas 20 vezes Acho que é por causa do seguro Bom, isso aí é esse vídeo por aqui Passando por dentro da cidade E ali para frente a gente já começa Vou começar outra ali Que aí já é estrada de campanha Já fica fora desse caos aí Total E é melhor Beijo na bunda galera Até a próxima Tchau 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 Obrigado.